Terça-feira, 26 de setembro de 2023. O ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o Gabinete de Segurança Institucional durante o governo de Jair Bolsonaro, se irritou com perguntas da senadora Elisiane Gama durante depoimento à CPMI dos ataques golpistas. A situação ocorreu após a parlamentar questionar se ele havia mudado de ideia e reconhecia o resultado das urnas que deu vitória ao presidente Lula. Foi então que Heleno começou a proferir palavrões ao próprio advogado. As falas foram captadas pelos microfones da comissão. O procurador-geral da República, Augusto Aras, atuou alinhado ao bolsonarismo na maioria das manifestações do órgão enviadas ao Supremo Tribunal Federal. De 184 ações analisadas na primeira posse dele, em 2019, até o fim do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, o PGR encaminhou posicionamento favorável à então família presidencial em 95% das ocasiões. Os dados são do jornal O Globo. Aras deixa o cargo hoje, depois de quatro anos comandando o Ministério Público Federal, por indicação do ex-presidente. O baixista Mingau, da banda Outraja Rigor, está sem sedação e já abriu os olhos. O músico, no entanto, segue internado na UTI e sem interação consciente com o ambiente até o momento, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Particular, onde está internado em São Paulo. Mingau foi baleado na cabeça no começo do mês. Ele e um amigo estavam em uma área de tráfico no Rio de Janeiro, quando o carro foi alvo de tiros. Uma pessoa morreu a cada quatro dias sem julgamento nas prisões de El Salvador, desde o início do regime de emergência decretado pelo presidente Najib Bukele, em março de 2022. No total, 188 detidos teriam morrido sob custódia do Estado no período, de acordo com o relatório da Anistia Jurídica Humanitária. As mortes correspondem apenas a pessoas que estão em fase de investigação. No horário de Brasília, meio-dia, dois minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godói. E muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, ouvintes. Tem que correr hoje, Cássia, porque tem muita coisa acontecendo. O general Heleno, que foi chefe do gabinete institucional na época do Bolsonaro, está depondo no Congresso e está falando, porque ele tinha até uma decisão do ministro Zanin, da Suprema Corte, autorizando-o a ficar em silêncio, se assim quisesse. Mas ele está falando e nós temos, estamos acompanhando diretamente. Além disso, tivemos duas informações importantes. Hoje cedo, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, explicando a política de controle da inflação. E saiu a inflação de setembro. A prévia da inflação de setembro que veio alta, já está, jogou, aumentou a inflação em 12 meses, conforme era mais ou menos, é como era esperado. A inflação agora no Brasil está rodando a 5% ao ano, que é o que se acredita que vai até o final do ano assim. Bom, acompanhando lá o depoimento do general Heleno, que continua lá na Comissão Parlamentar Mista, então vamos direto para lá com o Felipe Igreja. Felipe, e agora, como é que estamos aí? Olha, Sadenberg, o ex-ministro do GSI de Bolsonaro, o general Augusto Heleno, chamou de fantasia a aversão de que o ex-presidente teria debatido um golpe com comandantes militares em novembro do ano passado. Essa afirmação, essa informação, consta da delação premiada do ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente coronel Mauro Cid, que disse em depoimento à Polícia Federal que houve esse debate de Bolsonaro com a cúpula militar sobre um documento, uma minuta, que previa um golpe de Estado. O general Heleno foi convocado hoje para a CPMI e foi questionado sobre esse tema. Ele afirmou que Cid era ajudante de ordens e não participava de reuniões do presidente com a cúpula das Forças Armadas. Ainda, segundo Heleno, essa informação é uma fantasia porque não existe a figura de Mauro Cid sentar junto de Bolsonaro e dos comandantes para participar de qualquer tipo de encontro. E eu quero esclarecer que o tenente coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa. Ninguém sabe o que o Cid falou. Ainda segundo Heleno, o Jair Bolsonaro disse que sempre iria atuar dentro das quatro linhas da Constituição e o ex-presidente seguiu dessa forma. Heleno disse que desconhece debate sobre golpe e nunca viu documento ou minuta de documento propondo golpe. O general vem negando o envolvimento dele e do ex-presidente em debates desse tipo. Heleno disse também que jamais tratou de assuntos eleitorais com seus subordinados no GSI e criticou a fala de que existiria um DNA bolsonarista no gabinete de segurança institucional. Heleno disse também que isso não existe. No GSI permaneceu o DNA bolsonarista do general Heleno. Essa foi uma frase infeliz pronunciada, eu nem sei por quem, algum jornal que publicou. Não ficou DNA bolsonarista do general Heleno porque eu jamais tratei de política com os meus servidores. Então essa história que o meu DNA é bolsonarista, isso aí não me atinge. Embora tenha afirmado que não existe DNA bolsonarista no GSI, Heleno confirmou sim ser próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro com quem ainda mantém relacionamento. Ele vem sendo apoiado por parlamentares da oposição, foi aplaudido ao entrar aqui na sala da CPMI para prestar depoimento, recebeu apoio também depois das falas. Em um determinado momento, rebateu uma frase da relatora, a senadora Elisiane Gama, e reafirmou críticas ao presidente Lula, dizendo que bandido não sobe a rampa do Planalto. Quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. E o senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Heleno disse ainda que não houve tentativa de golpe em 8 de janeiro, porque seria necessária uma estrutura bem montada e comando, e que não bastaria apenas meia dúzia de curiosos que fazem besteiras. Agora há pouco, ele também disse que considera que os acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército eram pacíficos. Agora há pouco, houve uma discussão entre ele e o deputado Rubens Pereira Júnior. Heleno chegou a dizer que se considerava um poder moderador, mas depois voltou atrás. Muitas das vezes o senhor diz que o senhor era um poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei se o senhor se considera o poder moderador. Não, poder moderador não. Foi o que eu perguntei para o senhor. Não, perguntou se eu considerava moderador. Helena, eu vinha respondendo as perguntas, mas agora há pouco usou pela primeira vez o direito ao silêncio. Disse que não iria responder sobre se teria participado da reunião de Jair Bolsonaro com o hacker Walter Delguati Neto, ainda em agosto do ano passado, para tratar das urnas eletrônicas. Sardenberg. Muito obrigado. A informação do Felipe Igreja. A sessão da CPMI continua e nós teremos novidades ao longo desta programação. Bom, agora passamos para a área de economia. Hoje cedo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a Aten, que explica a decisão da semana passada de cortar meio ponto na taxa básica de juros e explica e adianta os próximos passos. A Gabriela Schenig tem a informação. E nessa ata da reunião que decidiu pelo corte de meio ponto percentual na taxa de juros, foi cheio de recados hoje, viu? O Comitê de Política Monetária pregou o cautela e disse que é pouco provável um corte ainda maior na taxa Selic. A taxa está hoje em 12,75% ao ano e o Copom sugeriu que vai promover o mesmo corte nas próximas reuniões, por entender ser o ritmo mais apropriado no momento. O Copom usa como argumento não só a preocupação com as contas públicas, mas as expectativas do mercado para a inflação, que continuam acima da meta. Economistas esperam que a inflação vá fechar o ano em 4,86%, o que significa acima do teto, e por isso o Comitê diz que o cenário inspira cautela e moderação. Em resposta às críticas do governo em relação à condução do Banco Central, o Copom falou em atuação firme para fortalecer a credibilidade e a reputação das instituições, e que não dá para esmorecer no esforço de reformas estruturais importantes. O BC diz, inclusive, que as incertezas sobre a dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros. Para o economista Roberto Troster, é o que de fato pode definir a condução da política monetária daqui para frente. Você ter uma projeção de dívida crescente preocupa. Quanto maior for a dívida, mais juros destinados a pagar a rentistas e menos dinheiro para outras coisas que o governo vai ter. Então, o recado está bem dado, é perigoso. Tem uma expressão que eu uso, é, estamos bem, mas vamos mal. E eu acho que o ponto fraco em todas as retomadas brasileiras sempre foi a questão fiscal. Gasta demais, aí entra a dívida ou a inflação. Se antes a preocupação era com o novo marco fiscal, agora é com a execução das medidas. Ou seja, como vai se colocar o marco fiscal em prática? Para cumprir a meta, por exemplo, o governo tem que zerar o rombo nas contas públicas em 2024. Tem dito que fará isso, mas vai precisar aumentar a arrecadação em quase 170 bilhões de reais. Mesmo com a subida da inflação em setembro, que já acumulou uma alta de 5% em 12 meses, economistas dizem que isso não deve mudar as próximas decisões do Copom. E para o economista Roberto Troster, não fosse a comparação com o ano passado, o cenário já seria de arrefecimento com os preços caindo. Apesar desses recados e da preocupação com o cenário externo, especialmente com os Estados Unidos e China, o Banco Central disse hoje que a economia brasileira segue resiliente e economistas estimam que os juros continuarão altos por alguns meses e a taxa só deve sair dos dois dígitos mesmo, só no ano que vem. Dardenberg. Muito obrigado, a informação da Gabriela Echenique. E uma outra coisa que eu queria acrescentar sobre essa ata do Copom é que, ao contrário do que havia feito no breve comunicado da semana passada, o comitê agora, na ata, ele faz um comentário mais longo sobre o problema das contas públicas. Ele disse que antes o Banco Central estava preocupado com o modelo do arcabouço fiscal, disse que agora não, que ok, o modelo de arcabouço fiscal foi colocado. Entende-se que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, achou que foi bom ter esse arcabouço fiscal, mas diz assim, Mas agora passamos para uma segunda fase que é a preocupação com a execução do arcabouço, isto é, o andamento das despesas e das receitas. E deixa claro a sua preocupação com uma dificuldade óbvia que o governo está tendo em arranjar as receitas necessárias para despesas que já estão feitas e que já estão contratadas para o ano que vem. Ou seja, as despesas estão certas, as receitas ainda se buscam. O resultado é que, como a gente já disse, se o déficit for maior no ano que vem, for muito alto, isso vira dívida, o dinheiro que você, o déficit de um ano vira dívida, porque o governo tem que tomar dinheiro emprestado para tocar as suas contas, então aumenta a dívida. Aumentando a dívida, o governo aumenta os juros. Então, essa é uma preocupação explícita do Comitê de Política Monetária do Banco Central. É mais ou menos o seguinte, o governo, o pessoal do governo, o presidente Lula, inclusive, diz o seguinte, o país está atrapalhado porque os juros estão muito altos. O que o Banco Central está dizendo é o seguinte, não, o juro está no tamanho certo, o que está difícil é o andamento das contas públicas. Nós voltaremos nesse assunto e agora, por falar a inflação, a Raíssa Cerdeira do Rio de Janeiro tem informações sobre o IPCA 15 de setembro. Raíssa Cerdeira. Sardenberg, a prévia da inflação ficou em 0,35% em setembro, 0,07 ponto percentual acima da taxa registrada em agosto, quando alcançou 0,28%. A maior variação e o maior impacto para essa alta vieram do segmento de transportes, em razão principalmente da alta de 5,18% na gasolina. Os reajustes do diesel e da gasolina nas refinarias, anunciado pela Petrobras no dia 16 de agosto, se refletiram imediatamente em aumento nas bombas nos postos de combustível. O efeito desse aumento dos preços pesou sobre o índice no mês de setembro. No ano, até aqui, o índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 acumula alta de 3,74% e em 12 meses de 5%, acima dos 4,24% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Lembrando que em setembro de 2022, a taxa foi de menos 0,37%. Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em setembro. O destaque absoluto da medição foi a alta da gasolina, que subiu 5,18% no mês e foi o sub-item com maior impacto no resultado do mês, 0,25 ponto percentual. O grupo de transportes teve alta de 2,02%, maior alta entre os nove grupos do IPCA-15. No lado das quedas, o destaque ficou com alimentação e bebidas, que caiu 0,77%. Sardenberg. Só uma coisinha, Cássia. O Banco Central disse que uma das coisas importantes, um dos fatores mais importantes para a desinflação é preço de alimento, que está persistentemente em queda, está em queda há várias semanas e isso ajuda muito porque, enfim, é parte essencial dos orçamentos e se a pessoa gasta menos de um gasto essencial que é a alimentação, sobra mais para outras coisas. Bom, intervalo. E já voltamos. CBN Brasil Quer sair de Hilux novinha? Então, olha essa oportunidade que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês você pode garantir descontos e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições exclusivas para pessoa jurídica. Não perca a chance de garantir sua Hilux Power Pack zero quilômetro. Aproveite! Toyota. No trânsito, escolha a vida. CBN. Tempo e temperatura. Informações Clima Tempo. A Maria Clara Sasaki já está conosco para falar sobre o tempo hoje em São Paulo. Você sabe que de manhã estava fresquinho, Carlos Alberto, aí? Vim trabalhar, fiz aqui o jornal da CBN. Acabou o jornal, falei, ah, vou pegar um pão de queijo ali na padaria, né? Aí fui... Muito pertinho, 50 metros. Na volta, eu não estava aguentando o calor. Parece que hoje está fazendo quase tanto calor quanto fez no domingo em São Paulo. É isso mesmo, Maria Clara? Olá, muito boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. É, realmente, Cássia, a gente tem uma expectativa da temperatura hoje atingir a mesma marca que atingiu no domingo. Tivemos aí quase 37 graus, né, na tarde do domingo e podemos ter aí algo parecido hoje também. Já passamos de 30 graus na maior parte das estações aí da região metropolitana e a temperatura segue em elevação hoje e amanhã. São os dois últimos dias aí com temperaturas bastante elevadas antes da mudança no tempo, Cássia. Então, hoje a máxima pode chegar a quanto? 35, 36 graus? Exatamente, 35, 36 graus hoje e amanhã também. Amanhã teremos um dia também muito quente em todo o estado de São Paulo e a mudança vem à noite. A menor temperatura da quarta-feira vai ser registrada à noite e não durante a madrugada, como a gente está acostumado, na mínima invertida que a gente fala. Tem chuva, Maria Clara? Tem chuva amanhã. Hoje pouquíssima chance. Tem também previsão de chuva hoje, mas pancadas mais isoladas. Aquela chuva que acontece por causa do calor, da umidade mais alta, né, no finalzinho da tarde. Então, a gente pode ter chuvas isoladas hoje. Mas amanhã, à noite, a chuva é mais generalizada. Tem uma frente fria passando e é uma chuva que deve atingir aí toda a região metropolitana, toda a faixa leste do estado. De uma forma geral, viu, Sarda? Isso amanhã. Isso amanhã. Hoje, chuvas pontuais, chuvas mais localizadas, onde cair. Pode ser forte, mas é uma chuva de curta duração. Dá até pra chamar de pancadas de verão, Sarda. Tá. E quinta e fria? Na quinta e fria. É uma quedinha muito rápida da temperatura. Dois dias aí de alívio do calorão. A gente tem temperaturas perto dos 20 graus na quinta e na sexta. E volta a subir no fim de semana, já com previsão de máximas na casa de 28, 29 graus outra vez. Então, um alívio muito rápido deve vir aí na quinta e na sexta, Sarda. Então, tá bom. Maria Clara Sasaki, muito obrigada pelas informações. Amanhã a gente volta a conversar, combinado? Combinado. E, Sarda, parabéns aí pelo seu time, viu? Tá bom. Tá bom. Eu tô muito orgulhoso, de camiseta. Eu tô pensando aqui, ninguém vai falar nada, que é isso. Ah, eu tava te esperando ontem, mas você ficou comemorando o dia todo, né? É, é. Fissaca, ressaca. Essa Maria Clara Sasaki que tá aqui conosco todos os dias. Você é São Paulina, Maria Clara? Ah, eu sou. Ah, muito bem. Tinha que lembrar, né? Tá bom. Desde criancinha. Obrigada, Maria Clara. Até amanhã. Até amanhã. Momento da Política Com Mervão Pereira Mervão Pereira aqui pra Cássia. Cássia, como é que você definiria a Academia Brasileira de Letras? Solene, vetusta, sóbria. São ótimos adjetivos estes todos que você disse. Mas sabe que eu acho que tem uma coisa interessante que a gente pode começar a falar recentemente da Academia Brasileira de Letras e é uma coisa muito positiva. Ela tem se tornado mais eclética. Então, você sabe que no domingo, você sabe que no domingo, eu tô lá vendo lá meus WhatsApp e tal, de repente entra um WhatsApp da Academia Brasileira de Letras. Com vários acadêmicos com camisa do Flamengo e outros acadêmicos com a camisa de São Paulo. Sabe quem tava com a camisa de São Paulo? Quem? Mervão Pereira. Olha, Mervão. Eu sou tricolor. Dominense. Então, tem coerência a minha torcida. Além do mais, é contra o Flamengo. Ah, bom. Aí sim, é. Regional impera. Olha aí. Mas a Academia participa de tudo, né? É importante na sociedade. Não tem razão nenhuma pra gente não participar desse debate no momento das decisões, né? E que todo mundo torce por um time lá, né? Como qualquer brasileiro. Essa ideia de que a Academia é uma torre de marfim e tal, que era uma ideia lá do início da Academia, do Machado de Assis, fala nisso no seu discurso inaugural, o tempo muda, os tempos mudam, mudam os hábitos e a Academia acompanha essa mudança. Então, hoje em dia, nós participamos de todos os eventos importantes e fizemos uma brincadeira sobre o jogo e espero fazer também sobre o Fluminense e Internacional, quarta-feira. Que é amanhã, semifinal Libertadores, né? Amanhã. É amanhã. Nós temos um gaúcho lá, o Carlos Mejá, o Freda Carlos Mejá, que eu não sei se é Grêmio ou Inter, mas vou, certamente, torcerá pelo time do Rio Grande do Sul. Aí, eu também não sei, viu, Merval, porque Grêmio ou Inter, onde está um, o outro não está. É verdade, é verdade. Bom, e agora, para esclarecer aqui aos ouvintes que não sabem, o Merval Pereira não só é acadêmico, Fluminense, acadêmico, jornalista e presidente da Academia Brasileira de Letras. Agora, eu esqueci o que a gente ia falar. Ah, sim! É sobre a... A ascensão da direita. É, é coluna do Merval que está em O Globo de hoje, que é sobre uma possível, uma ascensão da direita na América do Sul, especialmente, Merval. Olha, quando o Lula ganhou a eleição, falou-se uma onda vermelha na América do Sul, né? Porque já tinha o Chile era esquerda, a Argentina era esquerda e outros, vários outros países. Mas agora, com a mudança do governo, o debate sobre sucessões, a direita está levando a melhor na América do Sul. Na Argentina, o candidato principal, talvez até ganhe no primeiro turno, que parecia uma coisa impossível, é o Milley, que é um bolsonarista argentino, né? É, é um economista, é uma pessoa preparada, mas tem ideias completamente fora, fora da caixinha, né? Como se diz. E está tendo um apoio terrível no eleitorado argentino em busca de uma solução para aquela crise horrorosa, né? No Chile, embora o Bore, que seja uma esquerda moderada, discorde muito do Lula, sempre exatamente pela visão mais moderada que ele tem, a direita está na frente das pesquisas. E assim vai. O pêndulo, há uma histórica mudança de um lado para o outro, né? De tempo em tempo, de direita para a esquerda e de esquerda para a direita. E hoje, no mundo todo, a direita parece estar em ascensão. Nos Estados Unidos, o Trump provavelmente será eleito novamente. Na França, o Macron, que era um candidato de centro, era uma saída de centro contra a polarização na França. Está enfraquecido, provavelmente a direita vai crescer, está crescendo a cada eleição. Talvez chegue o momento de superar o Macron. E em vários outros países, a direita está muito forte. Então, há uma sensação de que o mundo está caminhando para a direita pelo sucesso dos governos de esquerda. E também por uma sensação, que foi a sensação que levou o Bolsonaro à eleição em 2018, é uma sensação de que os políticos, as instituições, não cuidam dos desvalidos. As instituições trabalham a seu favor e a favor dos seus, para manter o poder. Então, os políticos são vistos como elitistas, os membros do Supremo Tribunal Federal são vistos como elitistas, e assim vai. E aparece sempre um populista de direita para se aproveitar dessas ocasiões. Assim como, depois de um governo desastroso da direita no Brasil com o Bolsonaro, apareceu o Lula, um populista de esquerda, e acabou ganhando a eleição. Então, parece que o pêndulo está indo para o lado da direita, no mundo, não apenas na América do Sul. Ok, seguimos. Mermão Pereira, muitíssimo obrigado e até amanhã. Até amanhã, Sérgio. Até amanhã. Repórter CBN Terça-feira, 26 de setembro de 2023. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, classificou como fantasia o relato, feito pelo tenente-coronel Mauro Cid, de que teria presenciado reuniões em que o então presidente Jair Bolsonaro e chefes das Forças Armadas supostamente trataram de um golpe de Estado. Ele também criticou a divulgação de trechos da delação de Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Heleno deu as declarações durante depoimento à CPMI dos ataques golpistas. O Conselho Nacional de Justiça formou maioria para a criação de uma política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário. O instrumento propõe a intercalação entre mulheres e homens, conforme a abertura de vagas para magistrados de carreira por critério de merecimento. A discussão foi pautada pela ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF, às vésperas da aposentadoria dela. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,81% aos 114.988 pontos. O dólar comercial vale R$ 4,97, leve alta de 0,09%. E o euro tem queda de 0,06%, vale R$ 5,256. No horário de Brasília, meio-dia e 31. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá, somos a Chubb, a seguradora que pensa sempre em você. E está tudo bem se você não pensa na gente. Você não pensa na Chubb quando decide chamar um motorista de aplicativo que só tem uma estrela. Mesmo que você não pense na Chubb, estamos apoiando você e protegendo suas decisões todos os dias. Chubb, muito prazer, outra vez. Você sabia que o trabalho do médico veterinário vai além do cuidado com a saúde dos animais? Ele também cuida de você. Vai além e cuida da prevenção de doenças, da produção de remédios e vacinas. Vai além e cuida das pessoas, da qualidade dos alimentos e do meio ambiente. Medicina veterinária é ciência, é medicina, é agro, é única. Médico veterinário, médico com V de vida. Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Pesquisas, negociações, segurança e benefícios são os temas do próximo episódio do videocast da ENDI, que você acompanha nas plataformas da CBN. ENDI, sua melhor parceira no mercado livre de energia. TRÂNSITO TRÂNSITO Vamos saber como está o trânsito nesta tarde em São Paulo. O trânsito na manhã de hoje aqui na capital paulista esteve péssimo, por pelo menos duas razões. Tivemos ali dois acidentes dentro do túnel do Vale do Anhangabaú, complicaram bastante a vida do paulistano nessa manhã. Quem precisava seguir ali para a zona norte. E tivemos também um atraso na finalização daquela obra de recapiamento na marginal do Rio Tietê. Aquela obra que é realizada no período da noite, deveria terminar logo cedinho. Hoje acabou atrasando, também prejudicou bastante o trânsito. E agora, qual que é a situação para o motorista Letícia Veloso? Letícia Veloso, boa tarde para você. Oi, Cássia. Boa tarde para você. Boa tarde, Sardemeg. Boa tarde para o nosso ouvinte. Realmente, Cássia, que terça-feira difícil, né? Complicada, muita movimentação na marginal do Tietê. Inclusive, nessa demora toda aí na liberação da pista. E o trânsito difícil nesta manhã. Tivemos até a suspeição do rodízio pela manhã. Reforçando que o rodízio à tarde segue funcionando normalmente nesta terça-feira, né? Das cinco da tarde até às oito da noite. A Tietê agora segue muito carregada no sentido da rodovia Ayrton Senna. Na altura do Cebolão, inclusive, até após a Ponte das Bandeiras. Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, Norma Puritini e Janote são alternativas. Para Castelo Branco também há pontos de parada. Inclusive, observo lentidão a partir da Ponte das Bandeiras, na expressa especialmente, até a altura do sistema Ianguera-Bandeirantes. A local até que segue um pouco melhor. E falando da Ianguera, a Ianguera também difícil. Tivemos um acidente em Cajamar, sentido interior, quilômetro 31, envolvendo aí carreta, dois utilitários e veículo de passeio. A carga permanece na faixa da esquerda, no sentido interior, no aguardo do transbordo. E tem trânsito bem carregado a partir do quilômetro 23 ao 31, na Ianguera. No sentido interior, melhor utilizar a rodovia dos Bandeirantes como alternativa. Produtos e serviços inspirados nos seus sonhos. Você e o Banco Mercantil juntos, para você ter mais da vida. Banco Mercantil, sua experiência nos inspira. Meumercantil.com.br Boa notícia para você, estudante de nível superior ou técnico, que se forma em dezembro de 2024 ou 2025. O programa de estágio da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio está com oportunidades abertas para diversas áreas. Faça sua inscrição até 22 de outubro, no site estágio.editoragloboirradio.com.br Abrace esta chance e venha para o nosso time. Falamos para todos. Somos para você. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Então, Miriam, temos aqui um combo. Saiu a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Examina, enfim, explica a decisão da semana passada de reduzir a taxa básica de juros. E fala aí, dá uma geral no cenário econômico, indica próximos passos, etc. Bem, hoje sai o IPCA 15 do mês de setembro, quer dizer, a inflação até o dia 15 de setembro. E deu 0,35, mas o importante, em 12 meses foi para 5%. Aliás, como era esperado, né, Miriam? Exatamente, era esperado, Sardenberg. E o que foi que levou a inflação a subir? Ela subiu assim, ela foi 0,35, e isso é 0,07% maior do que também a prévia de agosto. Uma alta pequena. Mas, como no ano passado teve esses números de inflação bem negativos, qualquer número positivo aumenta o acumulado em 12 meses, porque o número do ano passado sai e entra o desse ano. E aí deu 5,18, voltando para 5,18, era o esperado, essa caminhada que, no acumulado em 12 meses, fosse subir. Mas, olhando a prévia, ela foi 0,35, estava imaginando 0,38, portanto, é mais ou menos isso que se esperava que acontecesse. E o que mais impactou nesse 0,35 foi gasolina. Aquela alta da gasolina de 5,18 transformou o grupo transporte no que mais teve impacto. Mas a inflação continua, não dispersa entre todos os produtos, ela fica mais focada. Quando ela está menos dispersa, é melhor, porque aí não é todos os preços subindo. Para ter uma ideia, de novo teve deflação de alimentação e bebida. chegou a 0,77%, foi isso, esse número 0,77%. E tinha sido, em julho, tinha sido 0,40% de queda, alimentação e bebidas, 0,65% de queda em agosto, e agora 0,77% de queda. E a alimentação no domicílio, ou seja, comida na mesa, esse é o quarto mês de queda, foi 0,81% de queda, julho 0,72%, agosto 0,99%, e agora 1,25% alimentação no domicílio. Então, a alimentação continua dando essa alegria ao brasileiro. Mas teve a gasolina que subiu, e a notícia mais preocupante, Sardenberg, é que os preços internacionais continuam altos, continuam subindo. É possível que tenha que ter novos reajustes de gasolina e diesel. Cássia e Sardenberg. E o Banco Central, você falou da preço de alimentos, que deu um alívio para as famílias, e o Banco Central também citou como um dos fatores principais para a queda da inflação ao preço de alimentação, né? É, exatamente. Mas qual foi o recado mais importante? É recado que tem duas visões para olhar o que está acontecendo. Apesar deles terem botado unanimemente por 0,50% de queda, eles disseram que tem um grupo que está particularmente preocupado com o que eles chamam de desancoragem ou ancoragem parcial, reancoragem parcial. O que é isso, gente? Que todo dia o Banco Central inventa uma coisa nova. Isso quer dizer o seguinte, que quando eles olham para frente, a inflação não está exatamente na meta. Então, assim, 2025, 2026, não está em 3%, está em 3,5% as expectativas. Então, elas estariam parcialmente desancoradas. E ele disse que só pode acelerar, que foi a grande notícia na última reunião do Copom, não foi nem a queda de 0,50%, todo mundo esperava. Mas o fato de que eles falaram que para frente não haveria uma aceleração da queda dos juros. E alguns bancos esperavam. E eles voltam e reafirmam, portanto, não tem diferença entre a ata e o comunicado. E eles explicam que só pode haver intensificação do corte, ou seja, uma reunião em que corte 0,75%, por exemplo, 0,75 ponto percentual na taxa de juros, por exemplo. Só pode haver essa intensificação se houver surpresas positivas substanciais. Isso é o que ele está dizendo. Olha, se a inflação surpreender mesmo de forma forte, aí eu posso até pensar em acelerar. Surpreender para baixo, né? É, surpreender para baixo. Surpresas positivas substanciais. É isso que ele escreve. E aí isso poderia levar a uma aceleração do corte. Mas, por enquanto, está tudo na mesma. Ou seja, a inflação está controlada, mas ela está subindo um pouco no acumulado de 12 meses e isso já era esperado. Então, ela se afasta do teto, da meta esse ano, que o teto é 4,75. Houve um tempo que se achava que era possível chegar no 4,75 esse ano. Mas acontece que veio a surpresa da inflação, da inflação de gasolina, né? A gasolina e diesel. Então, eles subiram, impactaram. E aí, esse aqui é o retrato desse impacto. No número parcial, que pega metade de agosto e metade de setembro, a inflação foi 0,35%. Não é preocupante, né? Mas é isso. Tudo está dentro do esperado. Mas não está na meta, esse é o ponto. E o Banco Central está em dúvida. Porque um grupo falou, olha, mas tem números positivos, a inflação de serviço foi baixinha. Eles mostraram ali na arte que teve essa conversa. Aquela linguagem deles, né? Então, o outro grupo falou, não, mas está desancorado. Desancorado é porque ninguém está prevendo nos próximos três anos que a inflação crave na meta, crave em 3%. Está sempre um pouco acima. Mas também, nada de muito preocupante, mas o Banco Central, o papel dele é ficar vigilante, né? Vamos ver o que acontece. Mas é isso. Inflação sob controle, inflação de alimentos em queda, queda forte, sustentada, vários meses. Está dando bastante alegria na gente essa inflação. E olha, no ano que vem, as pessoas acham que os analistas acham que não vai ter esse tanto de alimentação em queda, não. Porque esse ano foi a super safra. É. Mas no ano que vem pode ir a indício o ciclo do boi. Um momento em que os pecuaristas vendem o boi para renovar o rebanho. E isso aconteceu nesse ano de 2023, inclusive produzindo queda forte na carne, né? Ajudando ali o churrasco do fim de semana. Tá certo. Miriam, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Intervalo, Cássia. E já voltamos. CBN Brasil. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado. Mas cada vez mais, o desafio é a segurança do motorista. A Morroi fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Morroi, a primeira em inovação. Meta apresenta Marcas Conectadas com Laura Chiavone, diretora do time de agências no Brasil. Pelas redes sociais, a gente é impactado por informações o tempo todo. Muitas pessoas que ainda não conhecem a sua marca podem descobrir o seu produto, o seu serviço e começar uma jornada de compra muito rapidamente se a gente aproveitar o poder do algoritmo. Com as campanhas otimizadas, elas podem conhecer a sua empresa, podem considerar os seus produtos e efetuar uma compra. Tudo na mesma experiência. A meta é que a controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp investe cada vez mais em soluções de performance que são alimentadas por inteligência artificial. Para quê? Para que as marcas consigam oferecer os produtos certos, as pessoas certas, descobrindo novas audiências para o seu negócio. maximizar seus resultados está na sua mão. Para saber mais, acesse o site fb.me barra temporada de compras 2023. Trânsito. Lentidão agora no Rodonel, no sentido de Perus, praticamente após a Castelo Branco até a Rodovia dos Bandeirantes, são mais de oito quilômetros de congestionamento. No sentido Dutra, aí o caminho segue melhor. Quer ter bebidas geladas sempre à sua disposição? A Totaline, a loja de fábrica da Mideia Carrier, tem a linha completa de frigobares. Chame agora pelo WhatsApp. 2122-9400. A CCR V-Oeste avança com as obras na Castelo Branco, na região de Osasco, Barueri e na Rodovia Raposo Tavares, entre São Roque e Sorocaba. Algumas mudanças às obras podem afetar momentaneamente sua rotina. As obras de hoje trarão muitos benefícios no seu caminho para o futuro. Como a redução do seu tempo de viagem, redução na emissão de poluentes e maior fluidez, e a geração de 21 mil novos empregos durante as obras. Quer saber mais? Acesse www.obrasccrrodovias.com.br. CCR V-Oeste. Viva seu caminho. Trânsito. Na Rebouças, há pontos de parada nos dois sentidos. Inclusive, já adianta a alternativa. Alameda Gabriel Monteiro da Silva funciona a sentido centro, em direção à região da Avenida Paulista, e para o bairro Arthur de Azevedo é uma boa. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Qual a importância da inteligência artificial aplicada à experiência de atendimento ao cliente? Ouça o podcast e a Talks Atendimento Inteligente, no site aplicativo da CBN, com iniciativas em Desc, o coração inteligente da excelência do cliente. Quem pretende visitar o Rio a lazer ou a trabalho, pode organizar a programação da viagem sem estresse e sem erro. O Tem no Rio é a plataforma da agenda da cidade. Congressos, simpósios, feiras, exposições, festivais, eventos esportivos, tudo o que o Rio tem de bom está no Tem no Rio, uma plataforma para movimentar a economia e mostrar todo o potencial da cidade. Quer saber o que tem no Rio? Acesse temnorio.com.br. Rádio CBN ZYB 800 FM 90,5 MHz São Paulo Na internet cbn.com.br Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts CBM Mobilidade CBM Mobilidade Oferecimento Honda. Segurança é a nossa prioridade. Todos juntos por um trânsito melhor. Bom, seguimos então com a nossa série Caminho Seguro e o tema de hoje é... Aquele negócio, né Cássia, você sai de casa, tem um compromisso, está no carro, olha no Waze, diz que você vai chegar 11 horas. Você fala, eu preciso chegar 5 minutos antes. Aí você, ó, mete o pé. Tem muita gente que faz isso. Então, qual é a chance disso dar certo? É mínima. O ganho no tempo é mínimo. Em compensação, o risco de andar mais depressa é maior. Esse é o tema da reportagem de hoje do Daniel Reis. Vamos ouvir. Sabe aquele motorista que aposta que ao acelerar e desrespeitar limites de velocidade vai conseguir chegar mais cedo ao trabalho ou a um compromisso? Se você é um deles, acredite. A economia de tempo ao correr é ínfima frente aos riscos aos quais está se expondo. A superestimativa dessa economia pelos condutores é apontada em estudos. Um deles, da Universidade de Sydney, na Austrália, mostrou que o motorista médio economiza cerca de 26 segundos por dia por excesso de velocidade em contextos urbanos. Na semana, são míseros dois minutos economizados. O Head de Mobilidade Segura do Observatório Nacional de Segurança Viária, Pedro Borges, explica que o observado monitorando os motoristas do trânsito australiano também é visto aqui no Brasil. O tráfego em alta velocidade, principalmente nesses ambientes urbanos, nas cidades, grandes centros, ele não se relaciona com uma grande economia de tempo nas viagens do dia a dia. Isso é um contraponto importante do argumento de que a redução dos limites de velocidade atrapalharia o trânsito, o que não é uma verdade. Por outro lado, o custo a ser pago pela alta velocidade muitas vezes sai caro. Esse é um dos principais fatores de acidentes e deixa ainda pedestres e motociclistas expostos a esses riscos, de acordo com Pedro Borges. Além disso, no Brasil, os limites do trânsito já estão acima da recomendação da Organização Mundial da Saúde, de até 50 quilômetros por hora em vias urbanas. Por isso, em Brasília, um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados, visando reduzir as velocidades nas vias urbanas do país. Vias de trânsito rápido, onde atualmente a velocidade de 80 quilômetros por hora é permitida, passariam para 60 quilômetros por hora. O PL tem como coautores deputados de diferentes partidos e espectros políticos. Já no Rio de Janeiro, após o atropelamento do ator Kaique Brito, o prefeito Eduardo Paes prometeu que o limite de velocidade na orla da cidade irá diminuir. Um comitê foi formado para discutir o tema com a Companhia de Engenharia do Rio. De São Paulo, Daniel Reis. Muito bem, agora então voltamos à Brasília com o Felipe Igreja. Há novidades lá na CPMI, que está ouvindo o general Heleno. Qual é a novidade agora, Felipe? Olha, Sardenberg, uma imagem publicada em um perfil oficial do Palácio do Planalto, quando Bolsonaro era presidente, desmente a fala do ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, aqui à CPI dos ataques de 8 de janeiro. O Heleno disse que o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, não sentava à mesa com o presidente e com os comandantes militares, que era fantasia a versão apresentada pelo militar em delação premiada sobre o encontro para debater gol. O problema é que uma imagem publicada nesse perfil do Planalto, em uma rede social, desmente essa versão. A foto é de fevereiro de 2019 e mostra Bolsonaro em uma mesa com o ministro da Defesa da época, Fernando Azevedo, com os comandantes militares da época, com o próprio general Heleno e, ao fundo, atrás de Heleno, exatamente Mauro Cid, sentado atrás do então ministro do GSI. A divulgação dessa imagem gerou um intenso bate-boca entre os parlamentares e o próprio general Heleno, agora há pouco, aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Rogério Corrêa, do PT, disse que foi uma tentativa de Heleno de desqualificar a delação premiada de Mauro Cid. Já Heleno rebateu as críticas e manteve a sua afirmação de que Cid não discutia os temas, não discutia temas com o presidente nem com os comandantes militares. É claro, o senhor pode dizer que, literalmente, ele não está à mesa. Ele está logo atrás, mas ele ouvia tudo. As delações dele servem como testemunha. É isso que está provado agora, o senhor queira ou não. Não, eu queria que o senhor repetisse a imagem. O senhor está dizendo... Do Mauro Cid? O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. Quem está faltando com a verdade é o senhor. O senhor, ele está lá, a imagem é clara, ele está lá sentado na reunião das Forças Armadas. Ele está sentado com o senhor na reunião das Forças Armadas. O senhor está vendo a situação do Mauro Cid? Ele está ouvindo, general. O senhor não deixa falar, eu não posso responder. General, ele está ouvindo e está lá, atrás do senhor, ouvindo tudo. O senhor, Mauro Cid ouvia tudo. Está bem claro, Mauro Cid ouvia tudo. A imagem fala mil palavras, olha a posição. O senhor acha que ele não está escutando? Quantos ouvintes tem o Mauro Cid? É lógico que ele está escutando. Quantos ouvintes tem o Mauro Cid? Ele está escutando. Ele não dá a parte, ele não participa, ele não tem atuação nenhuma. Ele vai delatar, inclusive, o senhor. Vale ressaltar, Santander, que a foto é de fevereiro de 2019. E a reunião que Mauro Cid relata na sua delação premiada aconteceu agora, em 2022, depois do processo eleitoral. Mas serviu aí de combustível para que os parlamentares questionassem Heleno e tentassem arrancar dele um outro ponto de vista. Agora há pouco, ele voltou a ser questionado. Diz que Cid não dá palpite em reunião. Diz que as pessoas estão querendo lhe comprometer com acusações falsas. Depois disse que raramente o Cid aparecia nessas reuniões do presidente com os comandantes militares. Sardenberg. Muito obrigado. A coisa está quente lá. Continuamos acompanhando. E agora voltamos a São Paulo com o Yuri Cavalieri. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve por aqui. Vamos ouvir. Yuri. Sardenberg, boa tarde a você, a quem nos acompanha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou aqui no evento em São Paulo que uma mini-reforma eleitoral seria importante para o Brasil. A proposta, que entre outras coisas pode acabar com a reeleição, foi aprovada na Câmara e chegou ao Senado no último dia 19. Para que as alterações propostas pelos deputados passem a valer nas eleições municipais do ano que vem, vale ressaltar que é preciso que esse projeto de lei seja aprovado e sancionado até o dia 6 de outubro, que não deve acontecer. Pacheco afirmou que quer entregar um código eleitoral que possa preencher todas as lacunas do processo democrático. A representatividade, no caso do Poder Executivo, é melhor que se dê com um mandato apenas ou com a possibilidade de reeleição? O que eu reverberei é o sentimento que eu tenho em conversas com os senadores e senadoras, sobretudo com os líderes partidários. Todos reconhecem que o Instituto da Reeleição, que foi inaugurado no início da década de 98, já na eleição de 98, 97, a emenda constitucional, que não foi boa para o Brasil, que acaba prejudicando a independência que o mandatário tem de tomar as decisões do seu mandato, independente da perspectiva eleitoral de uma reeleição. Essa fala, Sardenberg, foi dada durante um evento do setor imobiliário aqui em São Paulo. Neste evento, estiveram presentes também o ministro das cidades, Jader Filho, e a presidente da Caixa Econômica Federal, a Maria Rita Serrano. Ela, inclusive, afirmou que já listou ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a necessidade de repensar a poupança para que o produto volte a ser atrativo, segundo ela. A poupança, a gente lembra que é o principal recurso para financiar a habitação aqui no país, fora do programa Minha Casa Minha Vida, que utiliza o FGTS e recursos da União. A Maria Rita Serrano também defendeu novas regras para o compulsório, a parcela de quanto do saldo de poupança os bancos devem destinar ao financiamento habitacional, para que sejam liberados mais recursos ao segmento. Ela anunciou ainda que a Caixa atingiu, na última sexta, a marca de R$ 700 bilhões de carteira de crédito imobiliário, com 6,6 milhões de contratos. Isso representa um crescimento de 9,5% em relação ao fechamento do ano passado. Sardenberg. Muito obrigado. Essa foi a informação do Yuri Cavalieri. Intervalo? E já voltamos. Futebol Globo CBN. 2023 com o grito de gol que você gosta. Fruta! Ao lado do seu time de coração, com as análises e informações que você só encontra aqui. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Paulista Bom de Palpite. Profetiza na betinacional.com. Você sabia que foi a Monroy que inventou o amortecedor? Monroy, a primeira para o mundo, para você. Para morar ou investir, a Patriane é perfeita para você. Quem compara, compra a Patriane. Soluções para a energia é com o Soprano. A solução para casa e construção. E chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o Sistema de Gestão OMIEM. Trânsito. Falando do Sistema Anchieta Imigrantes, Comboio na Anchieta e na Imigrantes a partir das praças de pedágio, devido à formação de neblina, visibilidade comprometida. Anchieta agora tem lentidão no sentido litoral, do quilômetro 27, perto do Rodoanel, até o 40, na altura da interligação. São 13 quilômetros de fila. Imigrantes, um pouquinho melhor, mas também muito carregada. Do 30 ao 40, em direção ao litoral. Já na pista sentido capital, aí o trajeto segue bem melhor nas duas rodovias, tanto na Anchieta e também na Imigrantes. Novo Nissan Kicks 2024. Taxa zero em 24 meses. Tabela FIP no seu usado na troca. Só na carreira Nissan. Carreira.com.br. No trânsito, escolha a vida. Maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global, a ArcelorMittal constrói um legado positivo para as próximas gerações. Oferecendo inovadoras soluções em aço, lidera a jornada de descarbonização do setor e se compromete a ser carbono neutro até 2050. Saiba mais no relatório de sustentabilidade 2022, em brasil.arcelorMittal.com. Podcast Rodada Globo CBN. Os jogos do seu time. As informações dos nossos repórteres. Com a melhor análise. Podcast Rodada Globo CBN. Toda sexta, às sete da noite. Nos principais agregadores de podcast. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Paulista Bom de Palpite. Profetiza na betinacional.com. Você sabia que foi a Monroi que inventou o amortecedor? Monroi, a primeira para o mundo, para você. Para morar ou investir, a Patriane é perfeita para você. Quem compara, compra a Patriane. E chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão OMIER. Rádio CBN ZYB 800 FM 90,5 MHz São Paulo. Na internet, cbn.com.br. Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Se bem-vindo! Se bem-vindo! Repórter CBN Terça-feira, 26 de setembro de 2023. A prévia da inflação subiu 0,35% em setembro, segundo o IBGE. O índice teve aceleração de 0,07 ponto percentual na comparação com o mês anterior. O maior impacto de preços veio do setor de transportes, principalmente por causa do avanço de 5,18% da gasolina. Com o novo resultado, o IPCA 15 alcançou 5% no acumulado de 12 meses. Os Ministérios das Comunicações e de Minas e Energia assinaram uma portaria com regras para tentar organizar os fios nos postes das cidades brasileiras. A medida estabelece que os cabos e equipamentos sejam instalados de forma a reduzir o risco para a população e minimizar o impacto visual dos emaranhados. Uma regulamentação conjunta feita pelas agências reguladoras de energia e telecomunicações será publicada com todas as regras para as empresas seguirem. Mais de 19 mil refugiados de Nagorno-Karabá chegaram à Armênia, segundo informações do governo. O número representa quase 30% da população local. A dispersão aconteceu após os militares do Azerbaijão assumirem novamente o controle da região separatista de maioria étnica armênia. Durante esta madrugada, pelo menos 20 pessoas morreram e outras 280 ficaram feridas em uma explosão no depósito de combustíveis na região. Isso em meio à fuga de moradores. No horário de Brasília, 1h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. Sustentabilidade. Com Rosana Jatobá. Oferecimento ArcelorMittal Brasil. Juntos em ação por um mundo mais sustentável. Rosana, como está? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para a Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. O assunto hoje é a Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia que regula e vigia e fiscaliza o mercado de capitais, aplicações financeiras, bolsa, títulos públicos, etc. Bom, e a CVM brasileira aqui está criando um plano de ação para as políticas sustentáveis. O que temos sobre isso, Rosana Jatobá? Sardenberg é um plano abrangente e uma das principais iniciativas é a criação de uma área de inovação e finanças sustentáveis dentro da CVM. Essa área vai definir as diretrizes para alinhar o mercado de capitais à agenda ISG. Então, a ideia é tornar o sistema ISG algo transversal, que converse com todas as atividades da CVM e não seja apenas um departamento isolado para lançar fundos sustentáveis, por exemplo. Então, a gente está falando de uma mudança estrutural do sistema financeiro, exatamente com esse objetivo de colocar a transição verde no coração dos negócios. A questão da regulação está ali na linha de frente. Inclusive, a CVM vai participar da elaboração da chamada taxonomia de finanças verdes, que o Ministério da Fazenda está comandando neste momento. O que é isso? Eu já falei aqui. É um catálogo de classificações daquelas atividades que são realmente consideradas sustentáveis. Existe muita confusão ainda no Brasil e é importante que se defina o que é sustentável ou não, exatamente para direcionar o fluxo de capital ao combate às mudanças climáticas. Isso é essencial se a gente quiser, de fato, uma política de finanças sustentáveis bem feita aqui no país, a ponto de um investidor de qualquer lugar do mundo se sentir atraído a investir aqui. E por isso que um dos aspectos mais importantes dessa política de investimentos sustentáveis da CVM é o combate ao greenwashing, ou seja, à maquiagem verde. Aquelas empresas ou gestoras que cometem práticas enganosas ou exageram os seus atributos verdes sociais só para aparecer para o público que são sustentáveis. Então, a CVM quer atuar nesse sentido, até porque existe uma tendência global mesmo de monitorar, acompanhar e punir quem estiver praticando falhas no mercado. Só para citar um exemplo, na semana passada, a gestora alemã DWS, do Deutsche Bank, foi condenada a pagar uma multa de 19 milhões de dólares numa ação que investiga greenwashing. No ano passado, o banco de investimentos Goldman Sachs foi multado em 4 milhões de dólares porque descumpriu regras em fundos ESG e a gestora BNY Mellon também foi punida em 1,5 milhão de dólares por esse mesmo motivo. Agora, Rosana, em que estágio que está o mercado de capitais do Brasil nessa jornada ESG? Cássia, a gente ainda tem um trabalho gigantesco pela frente. Nosso mercado de capitais ainda está engatinhando nessa seara sustentável. Acaba de sair um estudo da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, mostrando que as grandes empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, elas apresentam pouca transparência em relação às práticas ESG, mesmo atuando em setores de muito risco ambiental e climático. Grande parte dessas empresas não monitora a sua cadeia de valor, outras chegam a emitir títulos verdes, mas não provam que estão mesmo cumprindo a legislação sobre as práticas socioambientais. Tem muita distorção no mercado financeiro quando a gente analisa, por exemplo, o pilar social da agenda ESG. Você vai olhar a questão de concentração de renda, desigualdade ali. Tem uma grande disparidade salarial no mercado. Um CEO, por exemplo, chega a ganhar 1.700 vezes mais do que um funcionário. Então, é preciso corrigir esse tipo de distorção. E essa falta de musculatura do mercado faz com que o Brasil continue sendo um gigante adormecido. A gente tem grande potencial para financiar muitos projetos rumo à economia verde, mas está faltando aqui garantir esse ambiente seguro. Então, a criação de uma área de inovação e finanças sustentáveis dentro da CVM é muito bem-vinda. A gente sabe que o mercado de capitais tem grande importância na economia, é a principal fonte de acesso à capital para as grandes corporações. E essas companhias, se seguirem cada vez mais os critérios sustentáveis, elas podem influenciar de uma forma muito positiva outras cadeias de valor da economia brasileira. Sardenberg e Cássia. Rosana Jatobar. Muito obrigado, Rosana. Até a semana. Um beijo para vocês dois. Até quinta. Até quinta. Alô. Antes do intervalo, Cássia, temos aqui essa informação que deve ser votada hoje. Uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que livra todos os partidos de todas as punições por descumprimento de regras eleitorais até 2022. Inclusive, também dá anistia para os partidos que não cumpriram aquelas regras de participação de mulheres e negros nas chapas eleitorais. E não só anistia às punições, como reduz as exigências de participação, especialmente de mulheres, nas chapas eleitorais para as próximas eleições. Aí cria uma confusão, inclusive, em relação ao que seria uma espécie de método que poderia ser um máximo, que pode se tornar um piso e, na prática, prejudica as mulheres realmente. É. Tem toda lá uma história dizendo que não precisa mais ter 30%, não precisa destinar verbas partidárias, verbas eleitorais para as candidaturas femininas, mas que as mulheres têm que ter pelo menos 15% na Câmara. Porque, quer dizer, então, na verdade, diz que vai ter aqui, mas tira dali, né? Então, é esse o ponto. Agora, o mais interessante, entre aspas, é que grande maioria das parlamentares mulheres, das deputadas e senadoras, estão amplamente a favor dessa proposta de emenda constitucional. Porque, além dessa questão das cotas de mulheres e negros nas chapas eleitorais, essa PEC, ela é geral, ela anistia os outros crimes eleitorais, tais como usar o dinheiro, que é dinheiro público, né? O dinheiro do fundo partidário ou do fundo eleitoral, usar esse dinheiro para construir uma churrasqueira na casa do presidente do partido. Isso tudo vai ser anistiado quando aprovada essa proposta de emenda à Constituição. E eu estou citando isso porque há pouco tempo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que apoia a PEC, ela disse o seguinte, que a justiça eleitoral não serve para nada. Depois teve muita repercussão, ela tentou votar, mas falou com todas as letras que a justiça eleitoral não serve para nada. E essa PEC da anistia que está sendo votada no Congresso, prova que não serve para nada mesmo. Porque todos os processos, por exemplo, o partido termina a eleição e tem que mandar suas contas para a justiça eleitoral. Os partidos mandaram suas contas para a justiça eleitoral, a justiça eleitoral examinou, puniu alguns, enfim, absorveu outros, mas puniu várias vezes. Agora, todo esse trabalho da justiça eleitoral, vale nada. Vale nada porque está tudo anistiado. Então, está certo. Por que serve a justiça eleitoral? É bem triste isso. E notar que não é a primeira vez que acontece, que vai chegar uma eleição e a gente vai ter, digamos, regras novas. Você vai mudando as regras do jogo a cada pleito e aí realmente fica difícil de você estabelecer ali um padrão ético, um padrão de normas do que poderia e do que não poderia ser feito. E, para completar, esta é a quarta anistia que os congressistas dão para eles mesmos. Então, resumindo, resumindo, quer dizer, todos os crimes eleitorais que ocorreram até a eleição de 22, até a eleição do ano passado, está tudo anistiado, tudo. Tudo anistiado. Essa é a ideia da PEC que vai ser votada hoje na Câmara dos Deputados e, se aprovada, pode ir depois ao Senado Federal. Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil Quer sair de Hilux novinha? Então, olha essa oportunidade que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês você pode garantir descontos e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições exclusivas para pessoa jurídica. Não perca a chance de garantir sua Hilux Power Pack zero quilômetro. Aproveite. Toyota. No trânsito, escolha a vida. A previsão é de sol quente no Nordeste e frio no Sul do país. O agro brasileiro não é pra Amador, não. Enquanto no Centro-Oeste a soja pede tecnologia, no Norte o gado pede investimento. No Sul o milho e no Nordeste a pimenta do reino pedem costeio. No Sudeste o café pede irrigação. Soluções do Cicobi para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Saiba mais em cicobi.com.br. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Você sabia que o trabalho do médico veterinário vai além do cuidado com a saúde dos animais? Ele também cuida de você. Vai além e cuida da prevenção de doenças, da produção de remédios e vacinas. Vai além e cuida das pessoas, da qualidade dos alimentos e do meio ambiente. Medicina veterinária é ciência, é medicina, é agro, é única. Médico veterinário. Médico com V de vida. Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão agora no sentido do Sistema Anchieta Imigrantes. Observo pontos de parada na altura da Guaraiuva até praticamente os arredores de Congonhas. No sentido da Marginal do Pinheiros há pontos de lentidão na altura da Miruna, ali nos arredores do aeroporto de Congonhas. Também com pontos de parada na aproximação do Viaduto Santo Amaro. Roberto Marinho, neste caso, a alternativa funciona melhor, por enquanto, com menos dificuldades. Caminho também difícil em outros trajetos na cidade nesta tarde, inclusive a 9 de julho no sentido do bairro. Apresenta lentidão desde o túnel Max Pfeffer até a altura da São Gabriel. Depois da Brasil até a região ali da Alameda Franca, também com pontos de parada no sentido do centro, na 9 de julho. Para o bairro, o caminho apresenta dificuldade, principalmente na aproximação da Avenida Brasil e na chegada ao túnel Max Pfeffer. Motorista parceiro. Agora, no app, tem foto de quem embarca no seu carro. Há 99 checos mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Hum, que saborícia. Hã? Sabolícia? Ai, creme maravilhoso. Perfeitural. Deli gostoso demais. Nossa, amor, o que é isso? Tu tá falando grego? Aham. Tô falando dos novos iogurtes Nestlé grego. São uma delícia. Novos iogurtes Nestlé grego. Sabores morango com cookies, calda de morango e calda de coco. Hum, quem experimenta sai até falando grego. Tem lançamento da Patriane em São Paulo. São dois novos prédios, pertinho do metrô. Um próximo ao metrô Paraíso, outro do metrô Imigrantes, ao lado da Chácara Clabin. Não é estúdio, é apartamento de uma suíte com 47 metros, lavabo, varanda gourmet e vaga para carro elétrico, ao lado do metrô. E tem os diferenciais que só a Patriane oferece, como Fazenda Solar. Para morar ou investir, quem compara, compra a Patriane. Rádio CBN, ZYB 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural. Oferecimento, só quem nasceu no agro, entende do seu negócio. Para produzir mais, conte com o Cicobi. E, você sabia que a profissão de médico veterinário vai além de cuidar da saúde dos animais? Ouça e saiba porquê. Cassiano Ribeiro, já aqui na nossa redação, com companhia. Exatamente. Estou muito bem acompanhado hoje, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cassiano, nossos ouvintes. Ao meu lado aqui é Fernanda Pressinotti, que é editora assistente da Globo Rural e grande entendedora do assunto de hoje, Sardenberg. Que é a laranja. Mais exatamente da praga da laranja. Que é a mesma praga que já dizimou os pomares dos Estados Unidos, da Flórida, certo? Exatamente. Na Flórida, que era a grande produtora mundial e que acabou perdendo essa posição exatamente por causa dessa praga. E a má notícia é que essa praga está por aqui. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde. Então, essa praga está por aqui, é isso? Está por aqui. Já chegou a 38%, mais ou menos, dos pomares aqui em São Paulo. E tem causado bastante prejuízo para as lavouras, né? E aumentou muito do ano passado para esse ano. Será que foi? Um aumento de 56%, se eu não estou enganado. Exato. E justamente por causa desse clima que está favorecendo a proliferação desse inseto milimétrico. Que eu nem arrisco dizer o nome. A Fernanda sabe dizer muito melhor do que eu. É um piscilídeo. O piscilídeo. É um piscilídeo. Agora, desculpa, o clima é o calor, a seca, tudo junto. O excesso de chuva. O excesso de chuva. Com calor. Com calor, exatamente. Que causa mais brotação nas árvores. E o insetinho gosta mesmo é desses brotos novos. E ele se alimenta desses brotos, né? Dessas laranjas novas, dessa brotação. E transmite uma bactéria. E é essa bactéria que causa a doença chamada greening. E derruba a produção absurdamente. Esse caso, como você bem lembrou, Sertemberg, praticamente foi responsável por dizimar aí os palmares de laranja dos Estados Unidos. Também não só isso, né? Teve um problema lá, um erro técnico de manejo mesmo. Eles dizimaram, tiraram, acabaram com os palmares, acharam que ia resolver na próxima safra. O negócio não resolveu, piorou. Só para a gente ter uma ideia, a Flórida, como você falou, já produziu sozinha 240 milhões de caixas de laranja. Isso na safra 2003, 2004. No ano passado, de 240 milhões de caixas, a produção na Flórida caiu para 15 milhões de caixas. A gente tem um pouquinho da noção, da dimensão desse problema. No caso do Brasil, a gente tem uma safra, nesse ano, que está entre 300, 310 milhões de caixas. Mas já foi revisada para baixo também, né, Fernanda? E tem esse risco, né? Acho que a grande questão é se existe o risco de o Brasil também ter seus palmares aí dizimados por essa doença. E conforme a sua apuração, acho que você pode falar melhor dessa ameaça. É. Dizem que dizimar não vai, mas acontece que tem uma perda de produtividade bastante importante. Então, tem que tomar muito cuidado com o manejo, né? E o difícil é que parece a Covid, né? Tem que ter um manejo integrado. Não adianta você cuidar da sua propriedade e o seu vizinho não. Certo. Porque é um inseto, né? Enfim, voador, obviamente. Então, é muito difícil. Tem que fazer um manejo com rotação de inseticidas. Inseticidas que usavam no passado. O psilídeo, ele ganhou uma resistência, né? Então, já foi... Já se combateu em 90%, hoje está em 30% de eficácia. Então, tem algumas ações que têm que ser feitas. Tem que eliminar as árvores que estão atingidas e há um grande problema. Os produtores não querem eliminar porque, a princípio, só diminui a produtividade. Então, é difícil você eliminar uma planta que ainda está fornecendo laranja, né? Mas é o que precisa ser feito. E tem as áreas aos redores das propriedades. Que, às vezes, tem que colocar um bioinseticida, né? Enfim, tem que falar com o vizinho. Tem solução natural também. Não é só a combinação de... Não é só o químico, né? Tem o biológico que pode ser usado dentro desse manejo também. Agora, Fernanda, quem é que manda nisso? Manda nesse sentido. Que é o seguinte. Quem é que diz para o fazendeiro, para o produtor o seguinte? Você tem que tirar essa árvore. É alguma associação? É o Ministério da Agricultura? Não. Não é que manda, né? Você tem a Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, que é mantido pelas indústrias de suco de laranja, que recomenda ao produtor o que ele tem que fazer. E é uma recomendação. Então, na verdade, se ele não fizer, é difícil combater a doença naquela região, né? Esse é o grande problema. Você precisa que todos estejam juntos no combate, né? Mas existe um movimento das próprias indústrias, inclusive de bancar essa ajuda, né? Esse socorro ali e esse suporte técnico para os produtores... A indústria de suco. Exatamente. E é uma indústria, hoje, importante falar que o Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja, né? O Brasil, hoje, destina para o mercado externo 98% de tudo que produz laranja. Até com essa saída dos Estados Unidos e com essa redução, o Brasil acabou ganhando mais importância. E um outro ponto importante aqui, que é a produção hoje do Brasil, ela está basicamente concentrada aqui em São Paulo, um pouco em Minas Gerais, e não se consegue produzir em outras regiões. Mas existe já aí estudos e pesquisas para tentar levar a laranja, fazer a laranja subir o mapa do Brasil e produzir em outras regiões também. Bom, o que me parece aqui, se a gente pudesse fazer um resumo, é que não tem uma solução para essa história que seja uma solução individual, que seja uma solução única. Solução para o problema tem que ser buscada em comunidade, porque se o inseto não for combatido em regiões inteiras, ele vai continuar transitando para lá e para cá e fazendo essa transmissão dessa bactéria, como a Fernanda explicou para a gente. E eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida. Essa praga, ela pode atingir também outras frutas cítricas, como tangerina, limão? Pode, pode. Limão é uma praga de frutas cítricas, de cítricos de maneira geral. Mas a laranja tem um adensamento muito grande que facilita esse aumento de produtividade nos últimos anos, fez com que as lavouras também fossem muito adensadas, quer dizer, mais difícil ainda de combater, o que não acontece por enquanto em outras culturas, né? Tipo limão... Só explicando para o ouvinte o adensamento, quando você tem muitas árvores ali, muito perto uma da outra. Eu sabia que São Paulo era grande produtor de laranja, mas a esse porte é praticamente tudo aqui. É praticamente São Paulo. É um pouco no Triângulo Mineiro, mas o resto é tudo aqui em São Paulo. E onde que cabem todos esses palmares? Onde que está Ribeirão Preto? A Varela, Limeira, Ribeirão Preto. Região de Matão ali também, né? Matão, é verdade. Eu já vi a fazenda lá em Matão. Tem goiaba, tem bastante fruticultura por ali aqui no estado de São Paulo. O estado é muito diverso, né? Mas a laranja realmente aqui é um dos produtos mais fortes do agro paulista. E para terminar, Fernanda, quer dizer, o cuidado com isso, as medidas sanitárias estão em andamento? Estão. O produtor tem que fazer o que chama desse manejo integrado, né? Que são os usos de inseticidas químicos, biológicos, uma rotação de inseticidas que custa caro, e por isso tem uma certa resistência, né? São inseticidas que custam mais caro. E eliminar as árvores contaminadas. E falar com o vizinho, enfim, ter esse monitoramento que é... É um esforço coletivo mesmo, né? Acho que foi bem... Até o que você falou é bem importante, né? A relação que você fez, a associação com a pandemia, né? Isso. É, todo mundo tem que fazer o seu cuidado ali e evitar que o psilídeo ganhe mais terreno no Brasil. Está falado. E o Brasil manda suco de laranja para o mundo inteiro, e cadê o suco de laranja com marca brasileira? Pois é, esse é um assunto para um podcast, para um outro programa, viu, Sérgio Velho? Muito importante. Eu só queria deixar esse assunto aqui, porque a gente exporta o suco bruto, né? Em um tonel. Congelado. E congelado. E depois importamos suco de laranja na caixinha. Exatamente. E é um suco, e é uma fruta, né? O pessoal fala muito que ele tem as propriedades organolépticas, porque a gente consegue consumir suco de laranja todo dia e não joa, né? Já outros sucos, isso não acontece. Então, laranja é realmente um patrimônio do Brasil, que a gente precisa trabalhar melhor em todos os aspectos. Fernanda, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Valeu, Sérgio Velho, valeu, Cássia. Até a semana. Até a semana. Obrigada, gente. E agora, Cássia? Em intervalo. Já estamos. CBN Brasil. O maior encontro de líderes de negócio vem aí. J. Safra Brasil Conference. Você pode ter acesso ao conteúdo com exclusividade. Acesse o Hub Invest Safra no site do Valor Econômico. 2023 com o grito de gol que você gosta. Fruta! Ao lado do seu time de coração, com as análises e informações que você só encontra aqui. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento. Paulista, bom de palpite, profetiza na betinacional.com. Você sabia que foi a Monroi que inventou o amortecedor? Monroi, a primeira para o mundo, para você. Para morar ou investir, a Patriane é perfeita para você. Quem compara, compra a Patriane. Soluções para a energia é com o Soprano. A solução para casa e construção. E chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão OMIEN. Trânsito. O caminho na Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco, melhorou bastante. Ainda com trechinhos de parada, na aproximação, inclusive, da ponte do Tatuapé. Dá para utilizar local. Depois, trechinho de lentidão, um pouco antes da ponte Freguesia do O, até a ponte do Piquiri. Local com boas condições, mas no sentido da rodovia. A Itolcena e a Tietê apresentam movimentação. Já na altura do sistema Anhanguara Bandeirantes, praticamente até após a ponte das Bandeiras. Utilize o corredor alternativo. Irmão Marquete, Marquês de São Vicente, Nama Puritini e Janote. Repense. Descubra Reenergiza. Todas as soluções em energia, em um só lugar. Acesse reenergiza.com.br Você, empreendedor que tem o CNPJ e busca a maior praticidade na hora de gerir sua empresa e alavancar suas vendas. Precisa ter uma conta do PagBank, que é a solução completa para o seu negócio. Aqui, você tem os melhores investimentos para a sua empresa, que rendem 130% do CDI. Além de PIX e TEDs ilimitados, tem cartão de crédito internacional grátis, cartão de débito para pagamento de contas, compras e saques. Você pode vender nas maquininhas do PagBank, receber na hora, ver seu dinheiro render muito e virar limite no cartão de crédito. Tudo isso e muito mais. Baixo App tem as melhores soluções de vendas e gestão do seu negócio no PagBank, o banco completo. Boa notícia para você, estudante de nível superior ou técnico, que se forma em dezembro de 2024 ou 2025. O programa de estágio da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio está com oportunidades abertas para diversas áreas. Faça sua inscrição até 22 de outubro no site estágio.editoragloboirradio.com.br. Abrace esta chance e venha para o nosso time. Falamos para todos. Somos para você. Rádio CBN, ZYB 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de Poligestes. CBL CBL Repórter CBN, ZYB 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. CBL Terça-feira, 26 de setembro de 2023. O presidente Lula afirmou que não realizou, no fim das eleições do ano passado, a cirurgia a qual será submetido nesta semana, para não acharem que ele estava velho e não transmitir uma imagem de fragilidade. Ele acrescentou que não será visto de andador ou mesmo de muletas durante o período de recuperação. Lula vai passar por uma cirurgia para tratar de dores que vem sentindo na região do quadril. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a decisão que condenava a meta responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp a pagar 20 milhões de reais por danos coletivos e mais 5 mil reais de indenização individual a todos os usuários que tiveram os dados vazados entre 2018 e 2019. No documento, o magistrado também mudou as regras para os requerimentos individuais. Agora, o usuário vai precisar comprovar que teve as informações vazadas. O Ministério da Igualdade Racial informou que abriu uma investigação interna para apurar a conduta de uma assessora especial da ministra Aniele Franco. Em um post, Marcele Decoté criticou torcedores do São Paulo durante a final da Copa do Brasil disputada entre o Clube Paulista e o Flamengo. A assessora chamou os São Paulinos de torcida branca. Em nota, a pasta disse que o caso será apurado, ainda que os comentários dela tenham sido feitos fora dos ritos institucionais. Uma equipe de operações especiais de Singapura realizou uma explosão controlada de uma bomba aérea da Segunda Guerra Mundial. Com cerca de 100 quilos, a bomba foi encontrada na última semana e especialistas julgaram ser inseguro transportá-la. Por conta disso, 4 mil pessoas foram retiradas da região e mantidas em segurança durante o trabalho de explosão. Após a detonação, edifícios e estradas foram considerados seguros e os moradores foram autorizados a voltar para casa. No horário de Brasília, 1h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva a voz! Com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes. Boa tarde, Vera. Bom, o presidente Lula vai ser operado na sexta-feira, até ele falou já da cirurgia. E só que antes da cirurgia tem essa possibilidade, eu estou perguntando para você, se vai indicar o novo procurador-geral da República. E o outro assunto é que, por falar em procurador, o Aras está de saída, né? E agora está virando um cara legal, Vera? É, está tendo uma ressignificação da gestão de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República, Sardenberg. O procurador-geral, durante esses quatro anos que ficou no posto, né? Ele foi conduzido e reconduzido por Jair Bolsonaro. Ele teve muitos embates com os ministros do Supremo. Não tinha um bom relacionamento ali. Teve embates tanto em plenário, quanto em decisões dos ministros, por escrito, portanto. Mas agora, nessa reta final, ele está passando por uma redenção. Primeiro, foi a vez do ministro Dias Toffoli fazer um desagravo a ele numa sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, realizada ontem, para entregar uma série de medalhas, de honrarias ali, uma espécie de ato final do Aras, em que o próprio Toffoli foi um dos homenageados. E aí ele fez uma fala cercada de mistério, de que a história um dia vai dizer como o silêncio do Aras foi necessário para evitar que a gente chegasse numa ruptura institucional. Eu nunca ouvi dizer de atos de bravura que a história tenha registrado, de silêncio de pessoas que tinham a obrigação funcional de falar e de agir diante desses mesmos riscos e como esse silêncio pode ser considerado uma forma de ação. Mas o Toffoli achou por bem encontrar essa forma para desagravar o Aras e ele foi pelo mesmo caminho, dizendo que um dia ele vai revelar, que ele não pode revelar agora que o silêncio foi esse, a que o Aras se refere. Ora, você pode ter vários tipos de ação, mas a da Procuradoria-Geral da República, como órgão máximo do Ministério Público Federal, é o dever de agir. Ele teria o dever de agir em defesa da sociedade, mesmo diante de riscos de golpe, etc., como na pandemia, quando houve uma emergência sanitária e nenhuma das ações para questionar o general Pazuello ou para questionar o próprio Bolsonaro ou atos do Ministério da Saúde, nenhuma delas partiu da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público, nas suas instâncias inferiores, agiu em alguns casos, mas nunca o gabinete do Procurador-Geral Augusto Aras. Durante todo o governo Bolsonaro, 2% só das ações cobrando atos do Poder Executivo partiram da PGR. Isso tudo é levantamento da FGV, que faz um controle do Supremo, tem lá um programa há muitos anos de acompanhamento das ações da Procuradoria-Geral da República e do Supremo. Então, não há como não se falar em omissão da PGR nesses anos. O próprio decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, foi ao Roda Viva, fez duríssimas críticas ao Aras, que na época suscitaram uma nota da PGR defendendo, e agora voltou atrás. Agora ele também fez, nas suas redes sociais, uma postagem falando em reinstitucionalização do MP sobre Augusto Aras, como se institucionalização fosse o sinônimo de omissão. Não é porque ele tem críticas ao Lava Jatismo, da gestão do Rodrigo Janot, e é o que os procuradores da Lava Jato fizeram, que ele precisa chancelar os atos do Aras, se omitindo em relação aos arrobos golpistas e a condução da pandemia sobre Jair Bolsonaro. O problema do Brasil hoje é esse, quem faz críticas a uma determinada posição se alia obrigatoriamente a outra, igualmente indefensável. Então, tem essa tentativa aí de passar panos quentes para o Aras, mas os números deles são esses. Os números são esses que eu mencionei aqui. Uma PGR omissa e que não cumpriu o seu dever constitucional de defender a sociedade nos momentos em que ela precisa ser defendida. É, 2%, como você trouxe para a gente, é mesmo muito pouco. Agora, Vera, tem uma grande expectativa, em relação à decisão do presidente Lula de indicar o sucessor para o Aras, antes da cirurgia, a que ele deve se submeter nos próximos dias. Nós temos aí os cotados para essa vaga, me parece que são especialmente dois nomes, me corrija aqui se eu estiver errado, e eu queria que você falasse um pouco dos pontos altos e baixos desses candidatos. Exato. Os dois nomes mais falados, Cássia, são o do subprocurador Paulo Gonê, que tem aí a simpatia dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do também subprocurador Bigonha, que tem aí a defesa do PT a seu favor. Então, são os dois nomes mais falados, e são os dois nomes pelos quais há mais padrinhos. Mas nenhum deles parece ter chegado ao coração do Lula, pelo que eu apuro, pelo que eu ouço, pelo que eu sondo, com as pessoas que têm voz e que têm interlocução com o Lula nesse assunto. A conversa com o Bigonha não foi muito boa, ele o recebeu um pouco antes de ir para a ONU, e manifestou ali uma certa incerteza, não gostou da conversa, etc. E o Gonê, por outro lado, que é o candidato do Alexandre e do Gilmar, é considerado muito conservador, considerado muito de direita pelo PT. Então, a ala petista fica buzinando no ouvido do Lula, que não poderia ser ele. Então, ele está nesse impasse. Muita gente acha que, diante do fato de que nenhum dos dois se sobressaiu muito, poderia haver caminho para um Pertius, e aí um com uma boa entrada dentro da corporação, que poderia ascender nesse caso, é o subprocurador Carlos Frederico Santos, que é o que atuou agora no 8 de janeiro, foi o que fez as denúncias dos céus do 8 de janeiro, se aproximou muito do ministro Flávio Dino nessa condição, também tem uma boa interlocução com o Alexandre de Moraes, e aí não teria esse ranço de ser muito conservador, ser opus dei, ser TFP, como tem o Gonê e muitos petistas não topam. Então, está mais ou menos nessa situação, dois nomes mais citados, com um tercio escorrendo aí por fora. E é certo que o Lula indica até antes de se internar, na sexta-feira? Todo mundo diz que ele quer deixar isso resolvido, Sartemberg, porque ele vai ter uma recuperação aí que vai exigir uns dias fora de combate, desculpa, e ele não quer deixar a Procuradoria-Geral da República vaga por muito tempo. Então, o Supremo vai demorar um pouco mais, porque a ministra Rosa se aposenta agora, no fim da semana, o ministro Barroso assume na quinta-feira, estou até aqui em Brasília, mas isso vai ficar para outubro, meados de outubro, o STF. Mas, a PGR me dizem que ele quer resolver o mais rápido possível, então, portanto, antes de sexta-feira. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Vera estava no estádio, sabia? Ah, estava no estádio no domingo, eu vi, vi uma foto dela animadíssima. Parabéns, viu, Vera? Pois é. Obrigada. Nossa, parece que já faz um ano esse título, mas obrigada, Cassio. Carlos Alberto está aqui, paramentado, inclusive, de camiseta e tudo. Ainda? É. Ainda está nessa vibe? Ele está, animadíssimo. Eu acho que faz um ano. Comemore por nós, meu irmão. Não estou achando isso aí que você falou, não. Então, falou, Vera. Obrigada, Vera. Até amanhã. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. Pesquisas, negociações, segurança e benefícios são os temas do próximo episódio do Videocast da End, que você acompanha nas plataformas da CBN. End, sua melhor parceira no mercado livre de energia. Descubra Iadas em Desc. Inteligência artificial construída com base em bilhões de interações de atendimento ao cliente. Clientes desfrutam de atendimentos ágeis, agentes são mais eficientes e empresas poupam tempo e dinheiro. Experimente essa revolução e acompanhe a evolução desde o seu primeiro dia com a Zendesk. Zendesk, o coração inteligente da experiência do cliente. Visite zendesk.com.br barra aí. Trazendo mais informações do trânsito, destaco agora as condições na Ianguera, ainda com lentidão no sentido interior, reflexo de acidente em Cajamar no quilômetro 31, são mais de 10 quilômetros de congestionamento, uma faixa liberada. A Bandeirantes, neste caso, é alternativa em relação à Ianguera, devido a esse acidente e toda essa movimentação. Para a capital, o caminho segue melhor, inclusive nas duas rodovias, tanto na Ianguera e também na Rodovia dos Bandeirantes, por enquanto. Bateria não é tudo igual. Só a Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só a Eliar é excelência de ponta a ponta. Tem lançamento da Patriânia em São Paulo. São dois novos prédios, pertinho do metrô. Um próximo ao metrô Paraíso, outro do metrô Imigrantes, ao lado da Chácara Clabin. Não é estúdio, é apartamento de uma suíte com 47 metros, lavabo, varanda gourmet e vaga para carro elétrico, ao lado do metrô. E tem os diferenciais que só a Patriânia oferece, como Fazenda Solar. Para Morar ou Investir, quem compara, compra a Patriânia. 2023 com o grito de gol que você gosta. Bruto! Ao lado do seu time de coração, com as análises e informações que você só encontra aqui. Futebol Globo CBN Futebol Globo CBN Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Paulista Bol de Palpite Profetiza na betinacional.com Você sabia que foi a Morroi que inventou o amortecedor? Morroi, a primeira para o mundo, para você. Para Morar ou Investir, a Patriânia é perfeita para você. Quem compara, compra a Patriânia. Chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão OMIE. Você, empreendedor que tem o CNPJ e busca maior praticidade na hora de gerir sua empresa e alavancar suas vendas. Precisa ter uma conta do PagBank que é a solução completa para o seu negócio. Aqui, você tem os melhores investimentos para a sua empresa que rendem 130% do CDI. Além de PIX e TEDs ilimitados, tem cartão de crédito internacional grátis, cartão de débito para pagamento de contas, compras e saques. Você pode vender nas maquininhas do PagBank, receber na hora, ver seu dinheiro render muito e virar limite no cartão de crédito. Tudo isso e muito mais. Baixo app tem as melhores soluções de vendas e gestão do seu negócio no PagBank, o banco completo. Rádio CBN, ZYB 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBM! CBN Brasil. Voltamos à Brasília com a Gabriela Echenique, Lula falando de economia. Gabi. É isso, Sardenberg. Durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente disse que a economia vai continuar serena e que ninguém vai dar cavalo de pau. Declaração que é dada no mesmo dia que saiu aquela ata do POPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, com vários recados ao governo, ata dizendo aí que há uma preocupação com o cumprimento de metas previstas no marco fiscal. O presidente Lula falou bastante no discurso de credibilidade, falou também em estabilidade econômica, fez uma série de elogios ao ministro Fernando Haddad e disse que o governo vai fazer o que precisa ser feito. Esse país nós vamos construir e eu espero que a gente construa junto. A economia vai continuar serena. Aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia. Aqui a gente não vai inventar. Aqui a gente vai fazer o que precisa fazer. Sem entendimentos. Lula disse que a serenidade do ministro da Fazenda é o que tem permitido a construção da ideia de que o Brasil está dando certo. Falou das ações do governo e disse que tem conseguido aprovar pautas importantes no Congresso graças à credibilidade que o governo conquistou nas palavras do presidente. Lula disse que o Brasil precisa querer ser um país grande com credibilidade aqui e lá fora mas que é preciso acabar com o que ele chamou de complexo de vira-lata que fez com que o país se apequenasse em vários momentos históricos. Sardenberg. Obrigado. essa foi a informação de Gabriela Schenick de Brasília. O assunto é dinheiro com Luiz Gustavo Medina. Como vai Teco? Tudo bem? Oi Sardenberg. Boa tarde, Boa tarde, Cássia. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, Teco. Boa tarde. De campeão para campeão, né? A Cássia está fora. Aí! Muito bem, Teco. A questão é a Bolsa de Valores. Juros caindo, expectativa de que continuem caindo ao longo dos próximos meses e pela teoria a Bolsa deveria estar em alta. Pois é. Mas não só não está em alta como tem caído muito, né? Caiu mês passado. Na verdade, desde que o Copom cortou os juros a primeira vez, a Bolsa praticamente só caiu. E as pessoas não estão entendendo, né? Sabe, Marinho? Então, acho que vale a pena explicar aqui. Acho que tem duas razões, dois vetores muito importantes, muito claros, que estão funcionando ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, é claro que a Selic caindo ajuda até porque ela é taxa de referência de juros para todos os outros juros da economia, né? Ela baliza todas as taxas da economia. Mas o que importa no fim do dia ali é como é que está a taxa de juros longa, que é o que importa para a tomada de decisão das empresas, que muda o endividamento, que é o juro que vai incorrer no endividamento das empresas, mexe com o apetite de risco. E esse juro tem subido muito, né? Ele no começo do ano, quando a Bolsa estava caindo muito, esse juro estava explodindo, né? Aquela época do fim do teto de gastos, de um monte de frases ali que foram feitas pelo governo, indicando que o governo ia gastar muito, quando acertou o discurso, quando trouxe o arcabouço, quando prometeu déficit zero no ano que vem, esse juro despencou e foi nesse momento que a Bolsa subiu. Depois veio o corte da Selic. Acontece que já tem uns dois meses que a gente está vendo que esses números fiscais do governo parece que serão piores, né? Desse ano parece que vai ser pior do que se imaginava e o tal do déficit zero no ano que vem não tem a menor chance de acontecer a menos que esse corte gasto e, em princípio, isso não acontecerá. Tem frustrada a arrecadação, ela tem subido menos do que... tem vindo menor do que se imaginava e aquele monte de coisa que tinha que ser implantada para arrecadar mais dinheiro está tendo dificuldade de entrar na agenda e tem gente que acha que esses números estão também superestimados. Então, o fiscal é o que muda esse juros no longo prazo. Se o governo vai ter um déficit fiscal maior lá na frente, esse juros sobe e isso é ruim. E nos Estados Unidos tem acontecido a mesma coisa, sabe? Uma preocupação muito grande com a dívida americana. Lá tem uma preocupação muito grande com a inflação ainda. A economia americana está muito forte, o desemprego baixíssimo. Tem gente que está achando que os juros precisarão subir mais ainda ou ficarem muito tempo alto. Isso aí tem um impacto enorme ali na economia. Nos Estados Unidos, as pessoas são muito endividadas, as empresas também, e evidentemente você atrai muito dinheiro para a renda fixa americana. Então, isso acaba mudando. Então, nesse momento, a gente tem as taxas de juros no Brasil no nível mais alto do que estavam em três meses, as taxas longas. E nos Estados Unidos, a gente tem as taxas longas no maior patamar em 16 anos. E acho que são esses dois vetores que com eles dessa maneira, você tem muito pouco, muito pouca chance de ver a Bolsa subindo. Porque isso acaba impactando absolutamente tudo no mercado financeiro. A gente vai ter que torcer para essas coisas melhorarem. Uma delas parece bem difícil, né? A outra, a gente depende aqui do governo do Brasil dar uma sinalização melhor. Nas contas públicas. Nas contas públicas, né? De alguma maneira, dizer que, caso tenha frustração na arrecadação, você vai fazer um ajuste na despesa, né? Você vai gastar menos. Se você pretende ali ter um déficit zero ou próximo de zero no ano que vem, se a arrecadação não vem, você tem que cortar. E aí, o que o governo tem dado a entender é que se a arrecadação não vem e o Congresso não implantar o que ele quer, a culpa não é dele. E a culpa não é dele e também não resolve muito o problema, né? Então, essa sinalização que tem ficado um pouco empossada ali, eu acho, do governo que tem feito a taxa de juros futuros subir. Na verdade, tem subido já umas seis semanas seguidas, né? Então, é isso que tem impactado muito o mercado financeiro, o dólar, tudo, né? Teco, obrigado, Teco. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais, o desafio é a segurança do motorista. A Morroi fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Morroi, a primeira em inovação. Olá, somos a Chubb, a seguradora que pensa em você o tempo todo. E está tudo bem se você não pensar na gente. Porque mesmo que você não pense na Chubb, estamos com você, protegendo sua casa, sua empresa, suas compras, você e sua família. Na Chubb Seguros, estamos sempre com você, protegendo suas decisões todos os dias. Chubb, muito prazer outra vez. Trânsito. Letícia Veloso se despedindo por hoje, que foi um dia super movimentado aqui em São Paulo. Aliás, em alguns momentos até poderia ter sido mais movimentado se o trânsito não tivesse completamente congestionado. Traz um resumo pra gente ou um ponto de destaque na cidade agora, Letícia? É, isso mesmo, Cássia, que movimento, né? Trânsito difícil hoje pela manhã. Agora, tarde, o que eu observo? Dentre as principais vias da cidade, ainda com movimento intenso de veículos. A Tietê, só pra variar um pouquinho no sentido da Irtocena, ainda bastante carregada, então dá pra utilizar Irmã no Marquete, Marquês de São Vicente, Norma, Piritini e Giannotte. No Corredor Norte-Sul, no sentido do aeroporto, na região central, tem trânsito carregado, também na passagem pelo Parque Ibirapuera, em direção à Zona Sul, em direção à Zona Norte, um pouco antes da Indianópolis, também com lentidão até a região ali do Centro Cultural, de Abaquara, Domingos de Moraes, Bergueiro e a Avenida da Liberdade. Falando de rodovias no entorno da capital, a Ianguera tem dificuldade lá na região de Cajamar, devido àquele acidente mais cedo, né? Ainda em processo de transbordo, na altura do quilômetro 31, esse acidente, na pista sentido interior, tem mais de 10 quilômetros de fila, melhor utilizar a Rodovia dos Bandeirantes. Outra rodovia carregada agora é a Regis Bittencourt, entre Tapecerica da Serra e Embu das Artes, do 285 até o 279, que é na altura do Rodoanel, na pista sentido capital. No sentido oposto, o caminho é melhor. Aniversário 49 anos açaí, confira essa oferta. Refrigerante Guaraná Antártica ou Pepsi 1,5 litro, 3,79. Festa em dobro açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. 2023 com o grito de gol que você gosta. Ao lado do seu time de coração, com as análises e informações que você só encontra aqui. Futebol Globo CBN Futebol Globo CBN Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Paulista Bom de Palpite Profetiza na betinacional.com Você sabia que foi a Monroy que inventou o amortecedor? Monroy, a primeira para o mundo, para você. Para morar ou investir, a Patriane é perfeita para você. Quem compara, compra a Patriane. Chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão OMIE. CBLI Momento do brinde Com Jorge Duque Jorge? Jorge? Sra. Denbergue, boa tarde. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, aos ouvintes. Tudo bom? Tudo certo, Jorge. Boa tarde. Então, temos uma novidade. O Guia Michelin, o famoso Guia dos Restaurantes, que dá notas e estrelas, volta ao Brasil, Jorge? Volta, estava previsto, saiu a notícia e confirmação que retorna ao Brasil a edição em março do ano que vem vai ser o lançamento. A última edição foi antes da pandemia. Depois parou e ficou aí. E aí teve, inclusive, uma pressão que é importante para o turismo. Então, teve lá a Secretaria de Turismo do Rio e de São Paulo, que são as duas cidades que fazem parte do Guia, que entram no Guia, conseguiram, então, para março do ano que vem vai ser relançado. Bom, eu estou abordando esse assunto, na verdade, que é mais uma área do Rust, mas o Vinho tem algo a ver nessa história. Olha, eu consultei vários especialistas no assunto lá fora e existe uma diferença no Guia entre o Guia concede estrelas, ele também concede o Bibo Gourmand. Bibo Gourmand é uma relação qualidade e preço, ou seja, ele dá um Bibo Gourmand, concede o Bibo Gourmand para restaurantes com boa relação com qualidade e preço, ou seja, a comida tem que ser boa, sem grandes sofisticações. Agora, para dar as estrelas, aí entra a criatividade do chefe, entra muitos outros fatores. E, inclusive, principalmente, coisa que pouca gente se deu conta no Brasil, tem que ter menu degustação. Porque o menu degustação é que reflete a criatividade do chefe. Ou seja, você vai num restaurante, você pede um prato, você pode dizer, esse prato está bom, a comida está boa, mas você não consegue perceber a qualidade e a criatividade do chefe e que é importante para conseguir as estrelas do Guia. Bom, tem muito restaurante que chia porque não tem estrela e acha que merecia. Bom, experimenta fazer um menu degustação para ver como isso funciona. Bom, e o menu degustação tem também uma questão do menu do curso, harmonização com os vinhos. Exatamente. E os restaurantes têm que dar atenção para esse tema, e esse tema, harmonização de vinho com comida, isso envolve chefe e envolve o sommelier. Quer dizer, não adianta, as duas coisas têm que andar juntas. Ou seja, não adianta você fazer uma boa comida e os vinhos serem uma droga. Quer dizer, tem que haver um bom casamento entre os dois. Então, esse é o tema que eu quero desenvolver a partir da manhã. Fiz hoje uma introdução, mas eu queria desenvolver esse tema a partir da manhã e dar aí uma dica para um evento que é imperdível programado para a semana que vem. Ah, combinado. Temos vários assuntos aí, como, por exemplo, se troca o vinho a cada prato, se mantém o vinho e tal. Sem dúvida. Temas que a gente vai... Não, isso é encrencado, isso não é fácil, não. E ninguém dá muita bola para isso. Ninguém dá muita bola para isso. Jorge Luque, continuamos amanhã. Obrigado e até. Até amanhã. Grande abraço. Grande abraço, Cássia. Até amanhã, Jorge. Ficando por aqui, produção. Na Laura Capelius-Nic. Trabalhos técnicos. Na Priscila Gubiotti, do Juliano Fonseca. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godói. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Tempeões. É. São Paulo. São Paulo. CBM Brasil Rede CBN, top de 5 segundos Repórter CBN Terça-feira, 26 de setembro de 2023 O presidente Lula afirmou que vai assinar um decreto para criar um programa de estratégia para instalar internet em escolas de todo o país Ele disse que o objetivo do programa é conectar 138 mil escolas até 2026, quando termina o mandato presidencial Durante a live com Lula, o ministro...